Mais um sucesso Já que meu pau errou, meu sua pepe é que a Julieta Eita caralho, que gostosa essa buceta Pumba, 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 é nessa mesmo Taca pumba, taca pumba, taca pumba, taca pumba, taca, taca, taca pica Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Já que meu pau errou, meu sua pepe é que a Julieta Eita caralho, que gostosa essa buceta Eita caralho, que gostosa essa buceta Eita porra caralho, é serbente de febreiro Tá dando blocada no peito de todo mundo, é DJ Brunho Beach Já que meu pau errou, meu sua pepe é que a Julieta Já que meu pau errou, meu sua pepe é que a Julieta Eita caralho, que gostosa essa buceta Eita caralho, que gostosa essa buceta Eita caralho, que gostosa essa buceta Pumba, 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 é nessa mesmo Taca pumba, taca pumba, taca pumba, taca, taca, taca pica Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Já que meu pau errou, meu sua pepe é que a Julieta Eita caralho, que gostosa essa buceta Eita caralho, que gostosa essa buceta